A segurança registraram uma cena triste na madrugada desta quarta-feira. Um homem dá várias machadadas em uma árvore de mais de 40 anos. O ato revoltou a vizinhança. Ele vai até a árvore, faz os cortes e depois ele faz uns buracos e joga veneno. A gente acabou apurando junto com os outros moradores aqui da rua, que ele usa um veneno que nem se você consegue fazer uma compra de fácil acesso. E ele faz isso já tem mais ou menos uns quatro meses. A gente já tentou conversar com ele, mas sem sucesso. As árvores ficam aqui na Travessa São Domingos, no bairro Vila Capixaba. A gente percebe, inclusive, que elas estão marcadas, cortadas. E os moradores disseram também que até veneno foi aplicado na base, na tentativa de secar essas duas árvores aqui. A Leidiane explicou que há sete meses a Prefeitura de Cariacica fez a poda das árvores da rua. Os moradores costumam fazer a limpeza todo fim de semana. Eu realmente fiquei na dúvida no primeiro momento, porque é qualquer um que pode chegar e cortar a árvore, sabe? Eu acredito que tem que ter uma autorização da Prefeitura para fazer uma poda, mas não é o caso. A árvore estava podada. Eu queria realmente, se fosse o caso, entender por que ele cortou a árvore e se tem algum procedimento para fazer isso, sabe? A dúvida da moradora pode ser a de muitos capixabas. Afinal, existe alguma regra para o corte e poda das árvores que ficam em vias públicas? Além do próprio direito natural das árvores existirem, em razão da sua fundamental importância para o equilíbrio ecológico, a regra geral no Brasil é pela proibição de cortes ou supressão, que é o termo técnico, de exemplares arbórios, ainda que exclusivamente ornamentais nas vias públicas. O especialista explicou ainda que as árvores só podem ser cortadas com autorização do poder público em situações de risco aos moradores. Muitas vezes a árvore está doente, correndo o risco de cair, correndo o risco de criar uma situação ali muito maior, muito prejudicial àquela população do entorno. Nesses casos, por meio de um laudo fundamentado, a secretaria pode sim autorizar essa supressão. Por nota, as prefeituras informaram que a poda, corte ou remoção de árvores em vias públicas são de responsabilidade do município e que os moradores podem solicitar os serviços pelos canais de comunicação. Já sobre as árvores de Vila Capixaba, a prefeitura de Cariacica disse que enviará uma equipe para verificar a situação. Ele pode procurar tanto as secretarias municipais, dependendo do município, quanto o próprio órgão ambiental estadual, o IEMA, bem como as polícias ambientais, o próprio Ministério Público, porque, enfim, a Constituição estabelece um grande sistema de proteção ambiental com inúmeros órgãos, cada um com a sua função e a obrigação de proteger e defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado.